E olha só, gente, a Justiça de Três Lagoas, ela determinou que as famílias que ocuparam uma área da Prefeitura lá no bairro São João, aqui em Três Lagoas, né, sejam abrigadas em locais públicos, viu, sejam alojadas aqui em prédios públicos, mas essas famílias não querem ir para esses espaços. Contrárias à decisão da Justiça local, um grupo de famílias que ocupou a área da Prefeitura no bairro São João realizou na última sexta-feira uma manifestação na área central da cidade contra uma decisão da Justiça local que determinou que a Prefeitura cumpra reintegração de posse, mas mediante conceder abrigo para essas famílias em prédios públicos. O professor de História da UFMS, Vitor Wagner Neto, diz que as famílias não querem ir para esses espaços públicos, mas sim que a Prefeitura proporcione moradia digna a elas. Mas a juíza daqui acatou o argumento da Prefeitura, dizendo que vai levar essas famílias para alojamento em ginásio e esporte e o estádio da Adem. Isso não é moradia digna, então as famílias estão reivindicando e solicitando que a Justiça daqui respeite a determinação do STF. Em agosto, a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deferiu o pedido de eliminar do movimento de luta por moradia de Três Lagoas para suspender o cumprimento das decisões proferidas em primeira e segunda instância favoráveis à Prefeitura para que as famílias que ocuparam uma área do município, no bairro São João, deixassem o local. A decisão da ministra suspendeu a ordem de desocupação até o julgamento do mérito da ação. No entanto, decisão de mérito da ação da Justiça Local é para que a Prefeitura abrigue essas famílias em espaços públicos e elas não aceitam. A gente está querendo que a juíza venha em vista porque ela está passando em cima de uma ordem do Supremo Tribunal Federal de Brasília, onde a juíza de lá determinou que a gente poderia ficar lá no local até a estância maior ser julgada nessa situação, onde a juíza local falou que é para a gente ir para o ginásio de esporte e ela está com uma reintegração de posse em cima das famílias da ocupação São João.